Bem amigos e amigas do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma vez a minha gratidão, que Deus abençoe a todos vocês, você que está aqui, você que é inscrito, você que não é inscrito, visitantes, enfim. E nós estamos aqui em Cotia, isso que você viu aí agora há pouco, olha só, estou me aproximando, é o Hospital Geral de Cotia. Deixa eu só consertar aqui o guimbo, isso, bacana, é isso aí. Então é isso aí, é o Hospital Geral de Cotia, está bem aproximado, eu vou dar uma distanciada devagarzinho aqui, porque na realidade agora eu quero mostrar essa construção antiga, vou devagarzinho aqui, peraí, um pouquinho devagar, enquanto eu ajusto aqui, estou aqui com ele, opa, Jessé Ferreira, voltou? E aí Jessé? Voltei, estava com saudade de vocês, na verdade eu fui readmitido, né? O Raí tinha me mandado embora, enfim. Brincadeira, galera, saudade de vocês, vamos dar continuidade aí. Se eu não me engano, Raí, só para ajudar você aí no comentário, porque eu trabalho... O que eu estou filmando aqui, está pegando de loja, mas enfim, olha só, deixa eu me aproximar aqui do microfone, olha só, isso aqui é um casarão, né? Sim. É um casarão antigo, próximo do Hospital Geral. Verdade. Eu me lembro muito bem desse espaço aí, Raí, que é o seguinte, eu trabalhei com a Priscila Alcântara, do Bom Dia e Companhia, durante um bom período, e o escritório era próximo aí, então eu trabalhei com ela, hoje ela está aí cantando muito, tem vários seguidores, tem milhões de seguidores aí, mas eu tive a oportunidade. E eu fazia esse trajeto aí, se eu não me engano aí, aí é uma casa de saúde, de idoso, qualquer coisa do tipo assim. Interessante, porque é antigo, hein? É antigo. Deixa eu só dar uma viradinha aqui, porque eu quero mostrar para o pessoal aonde é o nosso objetivo. Peraí, devagarzinho, devagar, para a galera não ficar tonto. Opa, pronto, estou chegando, estou chegando. Então, ó, nossa, peraí, agora sim, nosso objetivo é chegar lá no centro de formação, aí você está vendo essa setinha aí, ó, exatamente aí, onde apareceu a setinha, então vamos lá. Está longe, hein, galera? Está mais de um quilômetro. A gente vai devagarzinho nesse desafio aí, é o centro de formação de atletas, né? Centro de formação de atletas. Centro de formação de atletas do São Paulo, que tem como homenageado o nome, enfim, o presidente, presidente Laudo Natel. Laudo Natel. É, Laudo Natel. Deixa eu me aproximar aqui, que a gente tem que estar dividindo aqui, né? Então é aí, ó, o nosso objetivo é aí, tá essa setinha, viu? Não está tendo nada, não está tendo treino, só para você conhecer. Se esse vídeo chegar, hein, Gessé, num like bacana, né? Com bastante like, eu desço, eu desço aí, meu. Ô, eu desço, eu vou descer mais, que agora é só para você conhecer, né? Então vamos devagarzinho, ó, estou avançando, olha aí, estamos quase chegando, ó, já está aqui com setecentos, rapaz, setecentos metros, nós já estamos de onde nós, meu Deus do céu, dá uma paradinha, hein? É, a verdade, o objetivo é mostrar aí, galera, a galera São Paulina, enfim, e o, aquele que curte o bom futebol, a gente vai mostrar aí, a intenção é mostrar onde, onde está, onde as, as pratas, né, do São Paulo, é, onde foram criadas, exatamente, atletas como Cacá, por exemplo, né, me fugiu a memória aqui, outros que foram, foram, nasceram aí. Se eu não me engano, o nosso conterrâneo aqui, Fábio Simplício, me parece que o Fábio Simplício passou por lá, viu? É, para quem não sabe, o Fábio Simplício, ele é da nossa cidade, né, Itapiserica da Serra, vizinho nosso, vizinho nosso aqui, gente muito boa, peraí, só agora eu fiquei meio, tô meio tenso aqui agora, hein? Porque nós estamos a quase mil metros, quase um quilômetro, hein? Olha aí, tá chegando, tá chegando um quilômetro, tá chegando, hein? Estamos, estamos chegando a um quilômetro, meu Deus, deixa eu dar uma paradinha aqui para respirar agora, hein? Olha, olha isso, galera, olha isso que eu tô apresentando, tô de longe ainda, a gente tivesse com o nosso drone do zoom, hein? Era só dar um super zoom ali e já pegava tudo, mas nós vamos comprar, essa galera vai dar like aqui, nós vamos comprar esse S, esse 2S aí da DJ aí, da DJ, que fala coisa assim, não entendo esse negócio de inglês, não. Fala o bom francês, alemão, olha, eu vou adiantando e você vai comentando aí, vamos lá. Maravilha, como eu sempre digo, né? Compartilhe, curta, porque faz parte do, curtam, né? Faz parte do nosso trabalho, do trabalho do Raí, né? Trazer imagens bem bacanas e... Maravilha. Depois daquela que nós passamos do drone lá na... Era cotia. Não, era não, ali não. Ali já faz parte de cotia já? Não. É, divisa, né? Eu vou deixar o like, o like não, o card aí em cima, quando nós perdemos o nosso drone. Foi com essa brincadeirinha, não foi, Jessé? Lembra? Lembra, lembra. Lembra, vai lá. Maravilha. Então, é muito importante, assim, você curtir, compartilhar e ativar aí o sininho, enfim, pra receber as notificações. O que é legal, Raí, é que assim, como eu disse, o São Paulo, daí saiu muitos atletas. Lembrando que nós estamos em Cotia e a população atual, segundo o IBGE de 2020, isso, o censo de 2020, Cotia hoje tem 253.608 habitantes. É, e lembrando que aquele hospital que você viu aí no início, deixa eu só ajeitar aqui o guimbo, esse guimbo sempre me dá trabalho, né, galera? Porque ele é aquela história que eu falei pra direita, pra esquerda, subindo, descendo. Bom, vamos lá, devagarzinho aqui, dando essa órbita aí pra você ver. Isso, vamos bem devagar. Olha isso aqui, galera. Olha isso, isso aqui é um monumento. Olha o tamanho disso aqui, Jessé, olha. E eu tô, olha aqui, vou dar uma viradinha só pra cá. Olha aí, beleza, beleza. Pronto, aí já deu pra você ver. Olha aquele campo lá. São quantos campos aqui, dá pra ver aqui? Tá aqui na tela um, dois, acho que são três. Tem uns quatro aí? Tem uma galera lá embaixo ou é impressão minha? Tem. Tem, olha, acho que tem, né? Tem, né? É porque nós estamos num celular, galera. E bem alto. Não posso descer. Então eu tô virando aqui porque... Não, segundo informações aí, são quatro campos, viu? Jessé, Jessé, sabe da coisa? Vamos pra casa. Vamos voltar. Vamos voltar. Olha o barulhinho terrível. Deixa eu só voltar pra cá por causa da bateria. Meu, não se empolgamos, hein? Igual da outra vez, hein? Não, vamos voltar. Vamos voltar, galera. Tão voltando. Jessé, vamos voltar. E é isso aí. Quero deixar aqui um abraço aqui. Enquanto eu tô voltando devagar. Depois já setou o microfone aqui pra falar também. Quero deixar um abraço aqui e indicar o canal visto por último. Meu menino paraibano é fera no drone, hein? Pera aí, deixa eu consertar o guimbo aqui pra... Isso, agora estamos voltando. Isso, devagarzinho. Ó, vamos passar por essa parte dessa mata aqui. Tem esse bairro. Nós estamos longe, galera. Ó, não dá nem pra ver nós ainda, não. Quando eu estiver chegando, eu vou tentar mostrar. Pelo menos eu. Pelo menos eu, vocês vão ver aí. Mas beleza, vamos lá. Quero mandar meu grande abraço aqui aos canais parceiro ou canal parceiro de drone, que é o canal visto por último. Se inscrevam nesse canal, canal top, canal bacana. Se inscrevam aí, galera. Se inscrevam. Também um recadinho aí pra galera. Aí, tá, do drone. Galera, eu não sou profissional de drone, beleza? Tô aprendendo, tá? Esse é um dos... É início de vídeo. Já aprendi bastante, né, José? Já aprendi bastante. Já fui fazer órbita. Já sei levantar. Já desço mais além. Só não desci aí, porque nós estamos muito longe, ó. Nós estamos depois daqueles prédios ali que você tá vendo aí, ó. Tô voltando pra casa, ó. Tô voltando. Então, fica meio difícil. Então, quero deixar o meu grande abraço aí a todos vocês, tá? Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, por compartilhar e entender. Volto a dizer. Não sou profissional de drone. Tô aprendendo. Tá legal? Profissional. Tem uma galera aí boa aí que é profissional, faz manobras audaciosas. Eu ainda não, tá? Eu desço um pouquinho, tal. Mas quando eu tô perto, quando eu tô longe, assim, mil metros de distância. Nós távamos ali mil cento e vinte metros de distância. É longe, padrone, hein, galera? Pra quem não sabe, peraí, deixa eu dar uma paradinha aqui. Ah, tá. Tem uns prédiozinhos. Opa, tô perdido aqui, hein? Conversando aqui, peraí. Deixa eu adiantando aqui. Ah, tá. Olha, eu vim um grau distante. Deixa eu virar pra cá. Tá vendo, Gessé? Olha só. Tava um pouquinho à esquerda. Então, eu tenho que ir pra direita. Ali, ó. Tá vendo aquela torre aqui embaixo? Aqui, ó. Tô passando por ela. E ali tá o estacionamento. E é isso. Nós estamos ali, ó. Ó lá, ó. Beleza? É isso aí, galera. E aí, Gessé? Valeu. Bacana, hein? Lugar bacana, hein? Que maravilha, Raí. Que maravilha. Muito legal. Deixa eu só dar um recadinho rapidinho, Raí. Rapidinho. Galera, eu tô chegando. Tô chegando com um canal super bacana. O nome do canal, galera, é Consumindo História. Vou contar muitas histórias legais pra vocês. Vai ser muito bom. E já tô já com material, colhendo material. Dentre as histórias, eu vou contar a história do Raí, enfim. Vai ser muito legal. E de outros, né? De outros também, né? Exatamente. De outros. Vou vir com muita coisa legal. Vou contar muitas histórias de material antigo. Enfim. É novidade aí, viu? Beleza, Gessé? Tô aqui preocupado. Tô descendo aqui o drone devagarzinho. Aquele pontinho preto ali, ó. Que tá com essa setinha. Sou eu, viu? Pera aí. E o Gessé onde tá? Não se preocupe. Vamos descer o drone. Vamos descer, ó. Vamos descer aqui devagarzinho. Dá uma órbita aqui. E meu grande abraço a todos vocês. Se inscreva no canal visto por último. Não esqueça. E eu tô descendo o drone aqui, galera. Que lugar bacana, hein? Que lugar magnífico. Eu quero voltar aqui. Dá like. Faça aí o que você pode fazer. Compartilha esse vídeo. Porque eu quero voltar e descer mais lá. Opa, 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 opa. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá na mão. Tá na mão. Pera aí. Vou pegar ele na mão, galera. Pera aí. Opa. Ainda não. Ainda não. Calma. Desceu quase aqui. Pera aí. Eu vou pegar ele na mão. Agora se não. Agora. Pera aí. Tá na mão. Tá na mão. Tá na mão. Beleza, galera? Um grande abraço. Olha aí, ó. Tá na mão o drone. Um grande abraço. Fico com Deus. E até o próximo vídeo. Eu digo tchau.